Foi lançado nesta semana o documentário que conta os mais de 70 anos dedicados pelo escritor e folclorista Bariane Hortêncio. É ele responsável pela cultura do popular também do centro-oeste brasileiro. Tudo que é importante em termos de cultura em Goiás passa pela casa do Bariane. Essas são apenas algumas cenas do documentário O Paulistinha e a Alma da Terra. O curta-metragem mostra a trajetória de Bariane Hortêncio, escritor, folclorista e compositor. O documentário Paulistinha e a Alma da Terra tem apenas 15 minutinhos. Mas a principal dúvida é como falar de Bariane Hortêncio com mais de 70 anos dedicados à cultura neste curto trecho de tempo. É o que a gente vai saber direto com o cineasta. O Bariane é uma figura, é um intelectual de múltiplas faces. Ele é compositor musical, ele é escritor dos mais diversos gêneros. Enfim, ele exerce, ele está presente em todas as atividades culturais do nosso estado. É um pesquisador e folclorista da maior importância. O cineasta Edson Luiz de Almeida, que é jornalista e documentarista, trabalhou por anos na produção do curta-metragem. Tudo para que retratasse da melhor forma a importância de Bariane para o povo goiano. Eu contei para as entrevistas, com o apoio extraordinário, de uma grande jornalista, que é a Nancy Hortêncio. O trabalho recebeu um financiamento do Fundo de Arte e Cultura do Governo de Goiás. A obra está disponível no YouTube Edson Luiz de Almeida. Além do português, ainda é possível encontrar outros idiomas, como inglês e espanhol. O curta também é acessível, com a língua brasileira de sinais. Aplausos 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 Aplausos